Infelizmente, é isso aí, galera. Isso vai pegar no publicozinho, na bolhazinha deles, né? E não vai ter ninguém que vai investigá-lo, vai pedir prova, porque se fosse do lado da direita, iam pedir prova. Uai, mas você tá fazendo isso daí. Mas cadê essas provas que você não liberou até hoje? Por que você tá falando isso logo agora? 24 horas pra você mandar alguma prova disso. 48 horas pra provar aquilo. Uma semana pra mandar tal documento. Tantas horas pra mandar investigação. A gente cansou de ver isso daí no ano passado, né? E agora ele fala que teve uma coisa que eu acredito que não teve, tá, gente? Porque se você tem uma arma poderosíssima dessa em mãos, você usaria, né? Usaria, usaria. Não tem essas provas. Essas provas são inexistentes. E vai ficar por isso mesmo, infelizmente, né? A narrativa vai pegar pro lado dos emburrecidos. E agora você vai ali falar alguma coisa em algum lugar. Aí vai ter um emburrecido lá falando que... Ah, tentaram, é lá, 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 o lá, lá, lá de ovo. Tentaram, lá, 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 o cabeça de ovo. O cabeça de ovo fez certo. Que não sei o quê. Vai virar uma ladainha isso agora aí nas esquinas. Porque os emburrecidos engolam tudo o que dão pra eles, ao invés de tentar buscar informação. Na verdade, eles não gostam de buscar informação. Eles gostam de auxílio isso, auxílio aquilo. Tudo na boquinha, né? Auxílio pra todo lado. Tem pessoas que precisam? Tem. Quais são as pessoas que precisam? Aquela pessoa que tem... Que trabalha, né? Tem um salário pequeno, salário baixo. Ó, tem uns que tá tudo forte, não procura emprego, não quer nada. Esses aí não precisam, né? Porque se precisasse, ele ia buscar um emprego. Aí pegava esse dinheiro só pra complementar a renda deles. É que era o que o ex-presidente fazia, né? Ele gostava que as pessoas trabalhassem pra esse auxílio complementar a renda. Já esse não. Não pode trabalhar. E que ele tá incentivando as pessoas a não trabalhar. E ficar vivendo somente desse auxíliozinho aí que mal dá pra fazer um mercado, né gente?